O dia em que a Camila nasceu foi, sem dúvida, um dos dias mais bonitos que nós já vivemos e tenho a certeza absoluta que não podemos ter escolhido o melhor sítio para isso acontecer. O meu quarto foi uma cesareana programada e, apesar disso, ter algumas vantagens como o facto de nos permitir que dê tudo mais organizado, a verdade é que também faz com que criemos um bocadinho mais expectativas, o que gera alguma ansiedade, mas o facto de nós termos decidido vir visitar a maternidade aqui do Hospital Luzidas Porto antes do parto fez toda a diferença. Foi, sem dúvida, um momento em que nós percebemos que era aqui e não havia mais nenhuma hipótese, era aqui que a Camila ia nascer. Isto porque permitiu-nos logo ficar familiarizados com o sítio onde ia tudo acontecer, mas, acima de tudo, porque tivemos logo a oportunidade para conhecer as pessoas que iam estar connosco no grande dia, como, por exemplo, o enfermeiro Fábio, que foi quem nos mostrou a maternidade e foi também quem esteve no parto da Camila. Inclusive, é quem está aqui no backstage com a Camila a passear com ela para me permitir estar aqui a conversar aqui um bocadinho. O parto foi uma experiência totalmente diferente da primeira experiência que eu tinha tido. Foi uma ótima experiência. A minha primeira experiência de parto não tinha sido assim tão positiva e este segundo parto mudou completamente a minha perspectiva do parto em si. Muito porque eu tinha ao meu lado profissionais que, acima de tudo, eram seres humanos. Se há um momento em que nós nos sentimos vulneráveis, é na altura do parto e naqueles primeiros dias de qual os partos são realmente aqueles dias mais difíceis, mais complicados. E, nessa altura, é mesmo importante sentir-nos acompanhados. E eu, sem dúvida, que senti. Nunca tive dores. Senti-me sempre muito acarinhada. Tanto a bebê como eu, como o pai. Inclusive, toda a equipa estava super preocupada com as questões da amamentação. Apoiaram-nos imenso nesse sentido. E senti-me, inclusive, junto de amigos. Porque, por exemplo, nós não sabíamos que nome é que íamos dar à bebê. Só decidimos, na verdade, no dia da alta. E naquele espaço entre o parto e a alta, sempre que entrava algum auxiliar, algum enfermeiro, algum médico, perguntavam, então, já sabem o nome da bebê? Já sabem que nome é que vão dar? Acabou por ser escolhido pela irmã mais velha, no dia da alta. E esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais bonitos da minha vida, que eu nunca vou esquecer, que vivi aqui. Que foi o momento em que as minhas duas filhas se conheceram. E, portanto, é mesmo muito bom voltar a onde já fomos tão felizes. Acima de tudo, durante o parto, eu senti-me muito segura e tranquila. Sabia que estava em boas mãos.